6,1,E,C Desço, rouba, só sai Não talvez me der, pera outra de ouça decidir Uma pessoa me mama, me demiche e chamir Tareia pra escapar, amigo, me nota será Te mande esse twist, chega ponendo-me pra street Na nossa que me passa, tem 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 Se bom gostar, me vou aguentar Da devolta atenta Mas essa drum, me mande, me diga, lembra Não te mereça, passou uma peca Tame riba, snelli, cujenco, dent caleta Me saco, me declara, riba, reapumbeque Pago bocado, vai contraco, não quer ofrecer-me Uma cheiba pra mim, pensa, meta quem deve-me Funga quem se passou, me sabe, monta quem que eu teme Me lipo, confiá-me, me independe, me sou Vida larga ou pô, cai, me disteque tudo couto Me sai de baxi, me tira a vida a broca Tá no âmbito com fama, só pode sair e feio louco Não talvez me dê, pera outra de ouça decidir Me avisa a mim, mamãe de mim, xixi a mil Tareia pra escapar, amigo, minuto será Te mancha esse tweet, chega a pô, nem me vai street Na nossa que me passa, tem 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 Ao larga também, eh, xixi Boa nossa, me dou lobo, ontem com o igual mento Na nossa com umas drogas, né Um câmbio sin sé Me vai pra salva minha vida, meus anos troços da família Me querem, não me cambia muito, só tem Money em estima Me quer me bronta, cara, cada um capo Passei todos os dias nossa movie car de banco Me amassar, me tato a saco, me intrusar Tarei balinha, botanham sabe, Sali Sancho Fiz de que mau aquepe de gaia tá cortico E é anemismo e não pô troço e um gai marico Passei mimar na angústia três, sou teu cortico Tá me vez vengar, tá um mabo, mano e pito Na no saco, ma passa, tem 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 Hey, shit